olá pessoal boa tarde a todos mais um vídeo aqui para o canal dicas do vovô coruja vou mostrar pra vocês o piqui uma fruta aqui do cerrado é o chá da dessa fruta da folha dessa fruta ele é muito bom para quem está com asma aquela falta de ar bronquite é gripe essa gripe comum que dá aí durante o ano coqueluche aquela tosse enjoada aí você toma o chá da folha três vezes ao dia um copo por vez e você vai sentir aí uma melhora muito boa olha a fruta essa aqui está verde ela ainda não está madura não quando ela está madura ela fica assim o caroço fica de uma cor alaranjada é muito usado aí na culinária o famoso arroz com piqui piqui com frango piqui com milho refogado também é uma delícia o óleo também do caroço do piqui é usado aí na indústria farmacêutica é também é um excelente anti-inflamatório o óleo do piqui você encontra aí na nas farmácias olha 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 aí que beleza olha esse outro pé aqui esse aqui já não tem nenhum fruto ainda não deu flor ainda não é uma árvore mais nova olha olha o formato da fruta vou chegar mais perto aqui a árvore também a madeira dessa árvore foi muito usada também nas fazendas para fazer cerca fazer móveis fazer o remadeiramento das casas é vigota ripa então foi muito muito utilizado e então ele chegou a a ser protegido por lei por falta dessa madeira e é uma fruta e agora o pessoal está voltando a plantar e aí que é uma coisa muito boa é o reflorestamento e olha aí que beleza então fica aí essa dica para todos um abraço aí do vovô coruja até a próxima E aí e aí